Capete. Dois campas. Três campas. Campa, capa. Amém, eu? Campa, campa. Vamos, vamos, vamos. Mel, né, velho? O cara deu um strifzinho e já vai pro cara. E o cara vai B, tá ligado, né? Deve estar esperando. Oh, forçou? Nossa. Taru tá acabando com nós. É, então. Ô, Taru. Sai na frente. Nossa, mano. Não apagou, não. Mas que bombeiro é esse? Olha o Taru. O Taru tá bom demais. O cara não saiu da minha frente. Ah, mano. Ferte, aperte. Nem apertei. Esse Taru é... O Taru tá cheio, tiver certeza? Tá rádio. Toma. Solado. Comeu azul. Vai matar a Mari. Não vai não, porque ela é... Vai. Ai, o que você vai? Foi isso? Olha o Taru. É o Taru, velho. Mas tá bem, hein? Mas tá bem, pô. Ô, jogada do verdadeiro. Sai, hein? Flashzinha com o botão direito. Vem picar. Então, tá boa. Já vão, né? O negrão foda. Inup, Dog de Caxias. Snoke e o Batolher. Tá fraco não essa W sua, viu, mano? Tá dando umas puxadas boas. Não, não. Tô vendo o potencial. Aí. Mas esses aí que eu tenho errado também, não pode errar, mano. Brincadeira. Tá jogando bem, mano. Tá, tá indo bem, tá indo bem. Não, ligeiro, ligeiro. Vamos ver. Caralho! É, tá no jeito, tá no jeito. Gostei de ver, Taru. Tá no jeito. Mais um rola pra ir pro meio. Mano, tem um meio B. Caralho me viu. É, os dois pra lá. É, os dois tem pra dois, cara. O que é isso? Escuro baixo. Dois, dois. Três, três, três. Vai morrer meio meio. Não é pro meio. Morreu. O último tava escuro. Vem cá, vem cá. Tá no bom. Vem cá, tá no bom. Vem cá. Acabou, acabou. Ele smogou pro cara. Tá gordo aqui. Tá no bom. Caralho, o jogo tá smoking, mano. Certeza. Boa. Morreu. Morreu. O último tava escuro. Vem cá, vem cá. Tá no bom. Tá no bom. Tá no bom. Vem cá. Acabou, acabou. Ele smogou pro cara. Tá gordo. Acabou, 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 acabou. Tá no bom. Caralho, o jogo tá smoking, mano. Certeza. Ai, foi mal. Eu pudei. Não, não vem ninguém. Não, eu vou já. Essa é bem gorda. Vamos vir bem. Vamos vir bem. Mais bem. Pega a barra daqui, atrasada. Você. Vai viver não. Que isso, time. É 15x15, c***. Eu vejo. Mais, mais, um. C4. Mais, mais. Abre, abre, abre. Abre, meio, inch. Abre, meio, inch. Boa. Que isso, jetão. Mostra. Nice. Bora, time. 15x15. Entrou. Mais, mais, um. Mais, mais. Abre, abre, inch. Abre, meio, inch. Abre. Relaxa. Que isso, jetão. Mostra. Peguei varando a 1. Meio, meio. Cruzado no meio. Fui jogando pra peng. Dois, dois ali, dois ali. Peguei meio. Dois, dois. Vai passar a banana. Meio, 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 meio. Aí, puro. Tava aí, tava aí na esquerda. Na esquerda. Nice. Bombe um, bombe um, bombe um. Plantou varanda, plantou varanda, plantou varanda, plantou varanda, plantou varanda, planta pra varanda. Nice, Terenda. Aí jogou, aí jogou. Ah, eu tô aquecido agora. Aaaaah, dois fundos, dois fundos, rushou, rushou, vai pegar os seis, boa tareba. Que toma, o tareba tá cheatado, gás, vamo. Mata na faca do CP, TWR, pode ir com a faca na mão. Eu acho que ele voltou agora. Ué, voltou. Ele voltou. Vou virar lá, pode virar. Caramba, entrou, entrou que lá, né? Palácio, palácio, palácio. Vem aqui, mais um Tetris. Mais um Tetris, né, Bob? Ai, nossa. 178. Tem um rato. Tem aí. Boa. Cuidado, liga. Tetris, liga, liga. Aí, molhou. Tem uma M4. Vai atrás dele. Aí eu pirei nessa movimentação. Vai. O monstro aqueceu. O monstro aqueceu, mané. Joga in. Tô lá. Peguei outro A. Nossa senhora. Dá palácio último. Palácio último. Ai, pinei. Morri. Tirei a cara, guardei minha alfa. Caiu bom. É, deixa o Taro, deixa o Taro matar. Ele tá querendo. Deixa o Leão. Aí. Peguei palácio. Pegou. Boa. Ah, assiste aí. Entrou. 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 Errou. Pegou. Nossa, Tareba. Joga muito, velho. Mais um, Taro. Vai. Não, não, não. Então, então, então. Não pode deixar tão fácil assim o Ace, né, velho? Tem uma minhada aí. Peguei um cimento. Fecha, fecha, fecha a mira, fecha a mira. Peguei outro Liga. Boa. Tem dois a cá, tem dois a cá. Tem dois a cá. Tem dois a cá. Tem um banheiro. Meu Deus, Juan. Tá me travando. Por que você vai molando aí no mola, cara? Mas você tá me travando, vida. Ó, abriu o Taro. Aqui, outro. Pega aí. Pega aí. Mata aí. Mais um. Tem mais um. Bora, bora, bora. Eu errei a smoke da... Aqui eu não tô vendo nada. Abre aí, abre aí. Nem deixei nada. Não ri. Da puta. Mais um. Pega outro fundo. Nossa, aí. Aí jogamos, hein. Tô perto de lado, calma. Mais um. Vai que tá fundo, não? Ah, tá... Tá roubando minhas killzinhas. Uai, tá ligado. É, eu tenho uns killzinhas. Não, mas eu tô... Tá louco. Ficai, ficai. 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 Oh, nem fal... Nem, nem... Ah, ele ficou na... Ah, filho da... Liga com 10, liga com 10. Agora vai ter... Ficai, fico. Ficai, fico. Ficai, fico. Boa, boa, boa. Tem um B. Tem um dentro da B. Ficai, fico. Ficai, fico. Boa, boa. Tá solo, tá solo, o Taro. Ficai, fico. Meu Deus, quase eu morri. Boa. C4, C4, Ravuzaro. Joga no C4. C4 aqui, mano. Tá até lá, velho. Tinha a cara. Relaxa, Taro. Tem alfa aí, Ana. E o Taro vai, não vai. Não, não vai. Eu vou tirar a ponte, Biro. Camilo se come esquerda. Mataram e voltou? Eu até fiz smoke aí também. É, tá vindo costa, tá vindo costa. Ligação, fez barulho. Boa, boa. Me ajuda aí, tem um B. Vai, liga. Ligação. Mano, a bala não pega... Espain não pega esse jogo, não. Ah, que isso. Ah, caiu. O flow tá sabendo, né? Base TR, base TR, base TR, base TR. Dois base TR. Nossa, eu vou marotar gostosinho aqui, velho. Vou fazer os caras ficarem... Vai marotar sim, pô. Ó eu aqui. Base TR, base TR, base TR. Eles não conseguem bater com assim, fazer barulho não. Vai virar vídeo pro Taru. Quem é Taru, Jesus Cristo? Joguei contra? Mano. Pô, com todo respeito. Esse cara aqui, se ele cortar o cabelo... A testa dele vem aqui no meio da cabeça, tá? Esse cara aqui é muito calvo. Eu tenho certeza. Eu consigo detectar. Eu consigo detectar. Ele é muito calvo. Ele é muito calvo, pô. ó polítia já tem começo... I came from the dirt. What you want me to say? I'm at the top of the world, I like a p***eск page. And that's why I get MIA. Shut the game down so the punsters can't play. Hell yeah. Hell yeah.